o salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo de loja faltando pouco tempo a loja atualizar ainda dá tempo metralho like para fortalecer gente pessoal tá reclamando aí a loja aí tá vindo muito curta tá vindo sem itens top pelo amor de Deus apt games vamos ver se vai ser dessa vez rapaziada olha isso finalmente coisa boa na loja Midas Midas maresia gente a skin do Midas e muito top é fora essa daqui a skin dele sombria mas essa daqui é top tá em segundo lugar aí claro que a do do passe de batalha ali a mais top dele né só que é quem pegou pegou eu enfim infelizmente não consegui pegar mas tá aí ele pra Yana retornando Ok 1600 separado gente tem estilos adicionais vários estilos e como você pode tá vendo tem ele ser um óculos Ok tem ele ser a camisa aqui nesse é um outro casaco bem da hora né um esse bem barata até que é barata assim pela quantidade de de versões que tem nele Olha o pacotão que viu favorito de verão um pacotão rubi e opala aqui a skin da rubi e skin aqui da opala tá para sair por 1200 para mim que já tenho a skin dela aqui né da opala agora para vocês não sei quanto sairia a skin da rubi aí separada por 1200 ela que tem quatro estilos na ela só tinha um estilo agora eles colocaram bastante estilo nela tem quatro agora bem da hora vem aqui na loja favorito de verão olha rapaziada as skins de verão aí voltando aqui nós temos bruxa surfista também retornando por 1200 a picareta dela estelar é explorador tá aí caótico essa skin é bem top mano por 800 V-Bucks eu super recomendo só esse pé de pato aqui que às vezes incomoda na partida eu não sei isso aí deixei a opinião de vocês quem já tem ela passeio relax retornando por 300 V-Bucks tem mais gesto aqui o suado e também é de verão pula por 800 e aí sei qual mais falta ritmo tropical a esse aqui é da hora por 500 V-Bucks tem gesto ou skin nova olha skin do Brian balanço Brian balanço ali é isso rapaziada tem aqui um tipo um ele é tipo um androide né vocês é que tem um raio aqui passando aqui ó é isso mesmo aqui o braço dele é tipo a arma é rapaziada opinião de vocês aí eu achei até mais ou menos aqui a mochila dele mochila dele é bem grande é como se fosse uma máquina aqui de furo a terra né tem esse espião aqui ó é aí na loja veio aqui também ordem a skin da ordem olha pacotão dela completo com tela de carregamento por 1.500 ela separado por 1.200 na loja finalmente loja de área especialista em lampejo mais uma vez retornando aqui atacante brilhante por 1.200 Jujuba retornando com a loja asa delta essa asa delta da temporada 1 em fascista por 500 dando corda mais uma vez tá quente por 200 V-Bucks gente olha as coisas que continuou Todoroki skin da DC continuou na loja agora vamos voltar lá no topo porque olha isso Midas tá na loja tá bem top essa loja de hoje em destaque nós temos um Midas a bruxa surfista e o Brian balanço mas eu quero saber a opinião de vocês deixou uma nota de 0 a 10 que eu vou tentar responder todo mundo se for comprar alguma coisa da loja e for comprar o Midas ou a nova skin aqui alguma coisa não tiver apoiar ninguém usa tem que faísca eu vou ser eternamente grato muito obrigado até o próximo vídeo falou valeu e fui